As mudanças climáticas afetam as cidades de várias formas, em vários graus de intensidade. Aqui no estado de São Paulo, nós temos principalmente desastres naturais causados ou por excesso de água ou por escassez hídrica. Neste exato momento, nós estamos passando por um momento muito dramático na nossa Baixada Santista, no nosso litoral, que é uma região que concentra porto, concentra a população, concentra uma região serrana e nós estamos tendo muitos problemas e perdemos muitas vidas nos deslizamentos e nas enchentes que ocorreram. Eu acho que a cooperação Sul-Sul é fundamental para nós. Primeiro porque nós temos uma identidade, uma identidade de vulnerabilidade, uma identidade de um alto grau de desigualdade. Nós temos muito a fazer por nossa população, por nossos países e nós temos também muitas semelhanças. Então, é importante que a gente possa nos entender dentro dessas características e também nos entender como atores que podem trocar experiências. Então, da mesma forma que a gente tem todas essas necessidades e isso caracteriza, de alguma forma, o Sul, nós também temos cidades que têm muito a oferecer. Então, nós temos necessidade de aprender, nós temos, ao mesmo tempo, de aprender, também de ensinar. Nós temos desenvolvimento de tecnologia, nós temos necessidade de pesquisa, nós temos necessidade de processos de gestão, a gente tem necessidade de legislação. Então, tudo isso a gente pode fazer cooperações entre cidades. E nós temos cidades aqui no Brasil que têm muito a oferecer, desde cidades do tamanho de São Paulo, que praticamente é um país com 18 milhões de habitantes e, portanto, com toda essa complexidade, muita coisa que pode ser compartilhada com outras cidades, como cidades de outros tamanhos também. Eu falei aqui de Sorocaba, que é uma cidade que tem 600 mil habitantes. Nós temos cidades maiores do que Sorocaba, menores do que Sorocaba. Então, tudo isso eu acho que faz parte de um caldo que deve ser explorado e deve ser utilizado para a cooperação em Sul-Sul. Acho que nós temos muito a trocar e muito a ganhar com essa cooperação. E aí E aí